A CIDADE NO BRASIL O que aconteceu com a sua oficina? Esses soldados filhos da puta. O capitão do Ptolemeu me viu fazendo uma espada e me acusou de ser um rebelde. E ele não errou. Pegaram minhas ferramentas! Ah, malditos! Se o A inteira precisa de um ferreiro. Até eu. Não posso te ajudar, Bayek. Não até pegar de volta o martelo e a tenaz e aquele capitão feio igual a Pepe parar de me encher. Onde eu posso achar esse capitão com suas ferramentas? No pé das colinas ao oeste daqui. Acampamento Shetje. Vou trazer as ferramentas. E dar um jeito no capitão também. As coisas do PNP estão no acampamento Shetje. E o capitão que está por trás disso? Ele está no acampamento Shetje. O Ptolemeu. Ele trouxe muito sofrimento a todos nós. Você, Yerzyndra? Não demora muito pra aprender. Aposto. Ei, o quê? É, o quê? A estátua foi destruída, mas não os homens por trás dela. A estátua foi destruída. A estátua foi destruída. A estátua foi destruída. A estátua foi destruída. Os guardas são vigilantes. Os guardas são vigilantes. Os guardas são vigilantes. Os guardas são vigilantes. As ferramentas... Os guardas são vigilantes. Os guardas são vigilantes. Os guardas são vigilantes. Os guardas foram destruída. Os guardas são vigilantes. Os guardas são vigilantes. Ah, o cirurgião. Vim aqui com o Kemo não faz muito tempo. Vim aqui com o Kemo. Vim aqui. Vim aqui com o Kemo. 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 Vim aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.